Oi, Atalcides. Você que é um mito vivo da literatura brasileira, eu acho que... O Virgílio dizia que a gente no Ceará, o Ceará é o centro do mundo, mas no seu caso isto é verdade. Eu acho que atualmente, na própria literatura brasileira, ninguém conseguiu essa mitologia em torno de sua vida, como você, ao ponto de você próprio não saber mais o que é ficção e o que não é na sua vida, porque você é o seu principal personagem, não aquele personagem vaidoso, vertical, mas porque a sua própria vida mirabolante transformou você num personagem exótico como os seus personagens. E é tido e havido nacionalmente como poeta maldito. E em torno disso existe uma lenda. Diz que numa certa noite, na Cinelândia, você se sentindo abandonado, desprezado e não reconhecido, o seu talento de escritor e tudo mais, e a sua própria vida num momento de grande precariedade, então que você teria numa certa sexta-feira soturna, às 12 horas da noite, feito o famoso pacto do Fausto, o pacto com o Capiroto. E há uma testemunha na sua literatura, há vários momentos em que a gente deduz isto. E se fica aquela dúvida macabra, será que o Zé Alcides vendeu a alma ao diabo? Esse negócio de poeta maldito, até que ponto isto é verdade? E agora, oitentão, na hora do resgate... Setentão, né? Setentão, né? Setentão, digamos. Na hora da cobrança, da entrega da fatura, o Zé Alcides encheu a Casa de Santos e está escamoteando o velho compromisso. Então, até que ponto isto é verdade? Por que essa lenda, por que essa história, por que esse mito do poeta maldito e do pacto macabro com o demônio? Não, isso aí realmente não tem fundamento, nem pireto. Isso é de Fausto. Isso é só de Fausto. Mas nós queremos saber. Do Romano de Fausto, né? Mas como o Joranel, então, além de ser um bom poeta, um bom crítico também, é um bom ator. Ele vê essas coisas de repente. É verdade. Isso é uma coisa nacional, todo mundo sabe. O Adelino Espino já me disse que você é muito mais ator do que poeta. É, está certo. Está muito bem. Não falou isso. Mas você é um bom poeta. Mas é o seguinte, esse negócio de poeta maldito, certamente parte da minha irreverência, às vezes, quando essa irreverência se faz necessária, certo? Respostas que me atribuem. Eu nunca escrevo contra ninguém, mas respondo as coisas que eu me faço. Eu acho que tudo é muito natural da vida. Mas quando eu escrevo, eu sou muito irreverente em responder minhas críticas. Porque realmente não tem fundamento. A gente não sabe. Mas, Cid, você tem um livro publicado em 54, chamado Cantos de Lúcifer. E este mesmo título é o título da sua poesia reunida em 64, com o grande prefácio do grande Cassiano Ricardo. E em muitos desses poemas existe uma invocação direta a Satã e a entrega no poema. Da mesma maneira que em outros poemas você se entrega a Deus também. Mas existem várias passagens dos cantos essa entrega. Sim, muito bem. Isso é verdade. Isso é uma figura literária? Não, não é uma figura literária, não. Isso é muito mais realidade do que uma figura literária. Embora ninguém saiba onde chega a realidade e a verdadeira semelhante, você sabe. É difícil dizer o que é verdade e o que não é verdade. Mas o certo é que naquele tempo, quando escreveu os cantos de luz, que eu estava no Rio de Janeiro, passando fogo, dormindo nos passeios, na avenida, enxotados pelo guarda da prefeitura, pedindo comida no restaurante, no restaurante normal, no restaurante da cidade, apresenta comida para comer, vem revoltar, tudo isso. Aí comecei a escrever. Já depois comecei a escrever em folhas de jornal, nem papel tinha. Na Senelândia? Na Senelândia. É tudo verdade, né? Tudo é verdade. É, muito bem. Mas a senelândia, isso é verdade. Comecei a escrever em folhas de jornais, porque eu não tinha papel no momento. Jornais, manchados de urina, de fezes, de fezes. Claro, porque tudo lá na praça, né? Escrevi e ia dar um branquinho, curiosamente, guardando. Assim nasceram os cantos de luz, nasceram de uma revolta. E a camisa de vida, toda vida do conceito é uma revolta. Todo mundo do conceito é revolta. Alcides, tem um dado interessante nessa história, é que na década de 70, muito tempo depois, você fez outro pacto. Você tomou o hábito de São Francisco de Assis. Essa história aí eu vou contar. Tomou o hábito de São Francisco de Assis e fez uma conversão do ponto de vista divino. E com esse hábito, você passou vários anos desfilando pelas ruas. Você ia para a universidade. Não estava comendo desfilando, não. O que está por trás desse segundo pacto? O que é que está por trás do segundo pacto? Não, eu acho isso. Quando você tomou o hábito de São Francisco. Nós sabemos que a vida é assim. A mulher é o desespero da vida de Adão. Foi por causa da mulher e Adão que nós estamos aqui. Por causa da desgraça do mundo, é Caim e Abel. Isso é história da Bíblia que pode ter. O bem e o mal caminham juntos. O sagrado e o profundo caminham juntos. Ninguém chega a Deus se não passar por tudo isso. Se não for uma pessoa completamente pecadora. Foi São Francisco. No Santo Agostinho tinha até um filho. Isso é do homem, da natureza do homem. Muito bem. Mas eu sempre fui muito místico. Por quê? Meus pais eram católicos. Meus avós eram católicos. Minha mãe era católica. Eu fui criando, rezando o texto na hora da refeição. Do Ângelo. Na hora de dormir. Então o mistério estava sempre impregnado dentro de mim. Eu apareci com uma dor terrível. Digamos, vamos falar uma linguagem que todo mundo entende. Num baço. Você tinha que dizer outra palavra. Num baço. Uma dor terrível. E padre, ele podia dormir, uma dor terrível. Aí fui a um... Fui fazer uma radiografia. Nesse tempo não tinha nem esse negócio de... Como é que chama? Ultrassonografia não. Ultrassonografia não. Não, não tinha. Só que eu era uma mulher moderna. De 20 anos pra cá. Foi criado pelas mulheres pra saber se tem filho, bucho, barriga, não sei o que. Que tipo de filho que tem. Muito bem. Aí, o que foi que deu? Eu dou testemunho disso. Deu várias, várias, várias... Mágios. Não, tumores. Nódulos. 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 A palavra é nódulos. Perfeito. Muito obrigado. Falaram nódulos do ombro. O meu ombro estava cheio de nódulos. E eu não sentia nada. Eu sentia essa dor do baixo. Não tinha nada ver com o pulmão. Eles falam, o que eles fazem? Eles fazem o nosso nome pelo pulmão, né? Eu toque, né? Aí, eu falei, vai fazer tudo isso também. Aí, quando o meu sobrinho, chamado Gerardo Pina da Flota, que é filho do Gerardo Pina da Flota, examinou esse tipo de coisa. Vem a cara de coisa. Aí, me levou a infecção. Eu acho que é infecção isso. Eu tenho infecção. Os caras que cuidam disso, né? No médico lá. Mas, é, realmente. Isso, isso. Tá certo. É, então, obrigado, senhor. Então, eu disse, olha isso. Você tem que voltar aqui várias vezes. Nessas vezes, não. E eu tinha uma operação marcada. Cirurgia. Eu tinha uma operação marcada. Para a cirurgia, mas mesmo. Cirurgia marcada, uma vez, e ele estava saindo aqui. Aí, o médico viu o Lotto. Não, eu não fazia essa cirurgia, não. Fiquei apavorado. O negócio era sério. O que é que faz? Aí, o Gerardo levou o Gerardo Pinto. Pinto, trabalha aí no INAMPS, lá. Ele trabalha lá. Eu sou o Gerardo. Trabalha lá. Eu disse, vamos fazer o tipo étra. Sim, tipo étra. Tipo étra. Vamos fazer outras radiografias. Fique calmo. Eu estou calmo. Estou calmo. Mas eu estava. Eu me derritava. Então, eu fizemos várias radiografias. Uma assim, outra de persílio, outra de secou. Tudo apareceu nisso. Vamos pegar o Rode Filho Novo. Rode Filho Novo. O Itáfio deu tudo isso. Tanto de novo. Aí, o que é que eu faço? Eu não vou fazer o que em Forteira. Lascar. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lascar. O que é que eu vou fazer, né? Vou morrer da mesma maneira que morreu. Meio dos bode. Da mesma maneira que morreu o personagem, o personagem do dragão, o Domingão. Domingão, exatamente. Domingão, deitou-se para morrer. Domingão, deitou-se para morrer. Eu fui fazer isso. Eu vou morrer lá. Cheguei lá, olhei Santa Teresinha na parede. Aí, pedi a Santa Teresinha. E pedi a São Francisco igualmente, os dois santos. Era uma parede de um lado e de outro. Que não me deixasse morrer. E eu, então, passaria um ano inteiro vestido com o balandral, que você diz, né? Balandral. De franciscano. E cumpri. Bom, aí passei dez anos, eu queria o giladral. Sim. Telefone para lá. Lá tem telefone no interior. Eu vim. Vim aqui para falar com você. Eu vim. Vim, mas a intenção de voltar logo. Cheguei. Fomos fazer a radiografia. Não tinha nada no comum. Completamente limpo. Limpo. Eu não quero que Deus me dê mais um momento de vista se não se for verdadeir. Porque Deus existe. Tá certo. Às vezes só faz sentido o plano de vida. Só faz sentido. Chego geralmente. Muito bem. Eu queria falar. Queguei, sim. Aí você me atrapalhou. Eu atrapalho. Não, atrapalhei. Mas fica à vontade. Mas não, o que é que eu estava falando? Estava falando da indiscência de Deus e da cilareza que você tem. Então, eu fiz a promessa. Fiz a promessa lá e vim para cá. Mas não estava pagando a promessa porque tinha que tirar a prova. Não usou a radiografia, tirar a prova. Não deu nada. Aí ele chegou e chamou um amigo meu, que tem o... Uma clínica aqui. Eu estou trazendo de Almeida. Trazendo de Almeida. Eu conheci disso. Trazendo de Almeida. Eu vou acompanhar esse negócio contigo. Eu tenho em geral. Sou muito amigo. Já trabalhando junto com o Jotá Lé. Fiz tudo isso. Aí foram. Aí pedi aquela radiografia que entra pela cabeça e vai embora. Meu nome. Ou tomografia com o pontualizadoizado. Entende isso mesmo? Isso. Que ali dá tudo. Tranquilo. Estava um garoto. Não deu nada. Nem pulmão, nem basta declaração, nem nada. Tudo isso. Então, o que eu faço? Pagar a minha promessa é lógica. Aí não tinha que ter uma vergonha não. Mandei fazer o manto franciscano. Manto fechado. Entendeu? Mandei fazer. O capô. Para aqueles capuchinhos. Ali, ali, da... Os capuchinhos. Passar a minha adição. Isso. O manto carício, o belício, eles fizeram tal e tudo isso assim. E eu comprei. E eu perfeitei. Quando ela só fazia, eu comprei. Aí comecei a pagar. Passei o ano inteiro com o manto, andando, dando aula na universidade. No próximo bloco, José Alcides Pinto fala do papel social de sua obra. Música 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 Música